Olá, a criança Tata Amaral faz a estreia nacional de seu novo longa-metragem. O filme hoje tem um casal que revide os traumas da ditadura militar. Tem um destraje, o ator uruguai esperta, truncoso e estandrelês, que pode ficar em catástrofes bancárias até o dia 2 de maio. Eu acho que esse filme resta muito conceitual. Pátio de Elenco e a diretora paulista Tata Amaral estiveram em Porto Alegre para o lançamento de longa-metragem OUG. O filme foi o grande vencedor da Constituição de Brasília em 2011 e estreia agora na escala de todo o país. O filme foi resolvido. O filme estraga neste momento do filme nacional, em que as comédias estão fazendo muito sucesso. Qual o espaço para um filme como este, com o drama, com o relitórico? Você sabe que eu acho que a gente vive uma coisa que às 2037, que é uma espécie de ditadura da comédia. Às vezes as pessoas me perguntam assim, eu convido para um trabalho que eu estou fazendo, mas você fala, mas a comédia, como se a única coisa se garantisse ao estudador e, por tanto, dos sonhos, estudante de si, sonhar, se transformar, tudo é ser a sua mente. Eu sou a pessoa que sou completamente aliada com a Anésia porque eu acredito no amor. Eu acho que o amor é um grande agente de reflexão. Eu acho que, através do humor, você faz uma revolução. O humor, de uma certa maneira, amacia a carne desse jeito para você dar uma flexada de reflexão. Mas, nada como uma boa história. Não adianta ser comédia, este ano não é uma boa história. No hoje, é uma boa história. A película do início a de fraga se aproxima com o Uruguai em casa andromposo na maior parte do tempo dentro de uma tinta minuto. Acabou, senhor. Que isso não foi um trabalho de preparação que durou mais ou menos dez dias. Tivemos uma preparadora de atores, também facilitando o trabalho. Eu prefiro que quando você tem esse tipo de filme, você não pode trabalhar com a minha filha. Tem que, pelo menos, ter algum tipo de vínculo forte com a outra pessoa. Nesse sentido, a vínculo é maravilhosa. Os pés eram um grande ator. Era um ator que me diz muito com muito foco. Uma tomaturgia intensa. Às vezes, só de olhar os pés era um forte. O olhar foi me mandava. O filme não sonava. Ele se despertou a círculo de negação, quem foi por meio de matriário. O filme pega o público num momento, no país em que se instalou a Começão da Verdade, o que pode ter crimes cometidos durante a ditadura militar. É uma história que ela tem um poder de captura muito grande. Já me explodem lá, na minha idade, que é uma mulher que compra um apartamento com o dinheiro que ela recebeu de indenização pelo Estado brasileiro e no marido desaparecido na ditadura militar. No dia da mudança, ele reaparece. O garoto é tentando recarver sua vida, tocar para as frentes, a pessoa que viveu em sucessão durante tantos anos. E no dia da mudança, ele reaparece, faz, ele reaparece tantas coisas, tomar posse sobre essa história. Só que o filme, ele é uma história mínima. O cinema Uruguay ainda não está tratando direito a seguir os temas da ditadura. Como em algum filme que ele já tem, ou em algum filme que vai ver, se trata desses temas. Mas o que acontece com a ditadura da meia latina é que aí não são muito recentes, né? Então, em tempos históricos, para mim, pode ser muito tempo. Mas em tempos da história dos países, são muito próximos, né? Ainda tem muita gente que está viva daquele tempo dos militares, mas também dos processos políticos. Então, não é um tema fácil para ser tratado. Eu quis tratar melhor disso, porque eu acho muito importante você iluminar coisas que você vê sobre recortais, né? Porque senão, isso fica a gente até recortando. E o que acontece com a sociedade brasileira em relação à tortura é que, como ela nunca investigou nem responsabilizou as pessoas que cometeram esse crime, ela continua praticando a tortura e nós sentimos a sentença. Nesse exato momento, alguém deve estar sendo inteligente torturado em uma prisão brasileira e a gente continua aceitando. Ah, porque é criminoso, é porque cobra, é porque merece, é porque é isso. Então, a necessidade que a gente tem de olhar para isso é porque a gente nunca mais repita. A gente decida, ele põe sociedade, a gente não aceita a tortura nunca mais. Você está, você é todo. Este apartamento, eles encontram? Guarda oficial, aqui golem, são reconhecidas como mortas. Um centro de referência para o teatro de bonetos. A proposta do local é refletir sobre a história, gerar o conhecimento e fomentar a arte bonetinha. Por fim da segunda decontagem da série sobre a semana do teatro de bonetos em Rio Grande do Sul. Os centros de referência do teatro de bonetos, eles se propõem a ser uma instância não-oficial, mas de congregação do movimento do teatro de bonetos. A gente tem grandes artistas que trabalham, e se dedicar com muitos anos, ao teatro de bonetos aqui no Rio Grande do Sul. E agora, neste momento, os centros de referência se propõem a ser um órgão congregador dessas atividades e profissiador de democratização desse conhecimento. Fomentar o teatro de bonetos no Rio Grande do Sul e informar também, informar pessoas que gostam de teatro de bonetos. Hoje em dia, a gente tem em torno de 60 a 80 grupos trabalhando, sabe? No interior todo, né? Tem Tassil, tem Antônio Prado, Santa Cruz, tem várias cidades que estão trabalhando com o teatro de bonetos. A demanda é grande, então você acaba conseguindo se sobreviver com qualidade, porque você faz muitas apresentações. A gente tem o Ponte Cultura, que fez uma parceria com a Fundação uns anos atrás, e aí aprovamos um projeto no Ministério da Cultura e do Ponte Cultura, que a gente tem aulas todos os dias da semana, de segunda ação de carteira, dando em meia às 5h e meia, com 22 alvos de instituição do Rio Grande do Sul. Além de me comer o picolé, me fizeram se esvir na bala de garupa, hein, diabo? Aí não bate! Ah, o neném só que tem mais a luz do seu avião! Eu acredito muito no teatro de bonetos como um instrumento não só pergador, mas artístico. E creio que a gente, enquanto uma atividade conjunta, em que se unem vários personagens, democrática, participativa, cobre um pouco a lacuna que existe em todas as estérias da área da cultura, aqui no Estado, no município, que não tem nenhum lugar, nenhum momento, que agregue, né, essa questão do teatro de boneco com a importância que ela merece. O centro de referência, ele é para as pessoas terem a oportunidade de ir para um computador e bastar tudo o que quiser sobre o teatro de boneco, que a gente diz que sai de boa, tudo, não é? E mais oficinas permanentes aqui, nesse espaço. No próximo bloco, eu converso com Margarete Puraes, representante do Ministério da Cultura, na região sul. Ela vem falar sobre pontos de qualificação na área da cultura. E confira ainda as exposições que estão em cartão na galeria gestual e no atendimento esterrâneo. Nós já voltamos. Uma parceria entre o Ministério da Cultura e o SENAC-RS, que está oferecendo cursos de qualificação profissional na área da cultura. As inscrições já estão abertas e quem nos dá os detalhes é Margarete Moraes, representante do Ministério da Cultura para a região sul. Tudo bem, Margarete? Tudo bem, Nilton. Mas, normalmente, esses cursos de profissionalização não contemplam a área da cultura. E, neste caso, há um intenso movimento e vários cursos que vão ocorrer em todo o Brasil. Só no Rio Grande do Sul são quantos? São muitos. Mais de quase dez nesse ano. Nesse primeiro semestre, mas no segundo semestre a gente pretende ampliar. Na verdade, o que acontece? O Brasil é reconhecido em nível internacional como um país que cresce, como uma potência em desenvolvimento. E o nosso governo, a presidenta Dilma, desde o início, acha fundamental essa qualificação profissional, essa capacidade de trabalho para todos. existia em relação a outros ministérios, desenvolvimento social, outros ministérios. Pela primeira vez agora, como tu muito bem percebesse, o Ministério da Cultura foi demandante ao Ministério da Educação e hoje é ofertante desses cursos específicos que é voltado para jovens, mas para pessoas de qualquer idade. O único critério, a única condição é que ele tenha mais de 16 anos. Então, são 670 vagas para o Rio Grande do Sul e é o que a gente chama de bolsas de formação. Então, nós que trabalhamos com o Pacto Federativo, Governo Federal, Estado e Município, nós estamos trabalhando com três municípios nesse primeiro momento. Quais são? O município de Novo Hamburgo, de Canoas e o município de Porto Alegre. Nesse primeiro momento, quais são os cursos que estão sendo oferecidos? Então, tem que ler. Editor de projeto visual gráfico, desenho de produtos gráficos, organização de eventos. Esses estão sendo oferecidos para Porto Alegre e quem trabalha com isso é a Secretaria Municipal de Cultura que está mobilizando, divulgando, inclusive na teriferia da cidade. Depois, nós temos em Novo Hamburgo, em Canoas, desenhista de moda, costureiro, desenhista de novo de produtos gráficos, editor de projeto visual gráfico, organizador de eventos, modelista, maquiador e costureiro. Então, cada cidade tem sua vocação, tem seu jeito de trabalhar. Em Canoas, eles estão descobrindo uma vocação nesses cursos voltados à comunidade que faz o Carnaval, para se qualificar, se aperfeiçoar na maquiagem, como modelista, costureiro, porque eles fazem os carros alegóricos, fazem os figurinos. Então, é muito importante. Em Porto Alegre, eu quero dizer que, como eu já disse, foi a Secretaria Municipal da Cultura e as pessoas devem ligar para lá, pelo telefone 3289 8012, procurar a Secretaria Municipal da Cultura na Casa Torelli, que é a sede da Secretaria, que é a Independência 453, das 9 às 12, das 14 às 17, para poder fazer essa pré-inscrição e receber essa bolsa, que contempla a passagem para o aluno e um lanche por dia, para que ele consiga estudar, não é, com o coração e a mente aberta. Pois é, podem participar pessoas, então, acima de 16 anos. Acima de 16 anos, é fundamental isso, acima de 16 e é aberto a todos. Então, essa passagem interna dentro da cidade será oferecida em Novo Hamburgo, em Canoves e também em Porto Alegre. Isso está sendo oferecido, então, através da Bolsa de Formação, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. Pronatec. É um grande programa do Ministério da Educação, que agora o Ministério da Cultura, pela primeira vez, é parceiro. Existem mais de 100 ofertas, de 100 cursos, que não contemplam ainda neste semestre, mas que nós queremos fazer uma grande avaliação junto com o Senac, junto com as três prefeituras, para vermos quais os novos cursos que há demanda, qual é a vocação. Mas eu creio que são cursos extremamente atraentes para essa juventude, sobretudo esses ligados à web, à informática, que tem toda essa atualidade desse assunto e que não existe como esses jovens podem ter acesso. O único pré-requisito, fala reafirmando, é 16 anos, né? Então, é aberto a todos, quanto mais, melhor, né? Quanto mais qualificar a partir dessa bolsa. Margarida, antes de encerrar, eu queria te fazer uma pergunta sobre um assunto que é muito caro para a comunidade cultural e que está em tramitação e que está sendo finalizado, que é o Vale Cultura. Como é que está este momento? Na verdade, o Vale Cultura foi estacionado pela Presidenta Dilma em dezembro de 2012, logo que a ministra Marta Suplicy assumiu. Já está votado, já está aprovado e agora é o momento da regulamentação. A ministra pensa que até junho esteja regulamentado e vai favorecer toda a cadeia produtiva da cultura. Não é o criador que vai poder vender o seu trabalho, que vai poder divulgar o seu trabalho, passa pela difusão e passa pelo consumidor. Ou a pessoa que flui a cultura, que gosta da cultura, o trabalhador, que vai ter acesso à cultura. Eu já conversei com o Sindicato dos Bancares, com a Federação dos Metalúrgicos, com a força sindical, e eles, inclusive, vão incluir na sua pauta de reivindicação anual, no dissídio coletivo de cada categoria, esse direito que vai ser um direito de acesso universal à arte e à cultura. Ele pode estar ligado a peças de teatro, de música, ao circo, de ingressos, não é? A compra, a compra de livros, de revistas e também o acesso às artes visuais, enfim, todas as linguagens da cultura. O que está acontecendo de novo agora é que há um estudo dentro do Ministério para que empresas pequenas, pequenas empresas, pode ser uma padaria, uma farmácia, um salão de beleza, eles consigam também oferecer esse vale aos seus funcionários, mesmo não tendo desconto no imposto de renda, porque quem paga é o governo, são leis de incentivo fiscal, ele vai receber direto do Ministério o valor do vale para os seus funcionários. Então, será o mais aberto possível. A ideia é que comece a valer a partir de julho, quando se espera ainda neste ano, é uma meta do Ministério, o aposto de 300 milhões de reais em todo o Brasil para o vale. E depois a ministra e todos nós pensamos que pode superar, inclusive, a lei de incentivo à cultura, que no ano passado gastou 1 bilhão e 600 milhões em cultura, mas só do lado do artista, e que agora quer colocar 11 milhões ao ano na cadeia produtiva da cultura. Obrigado, Margareth Moraes, pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Lembrando, então, que os cursos de cultura do Pronatec aqui em Porto Alegre, as informações podem ser obtidas através da Secretaria Municipal da Cultura. O telefone é 3289-8012. Três artistas da nova geração expõem na Galeria Gestual em Porto Alegre, com esses trabalhos de Marcos Fioravante, Diego Amaral e Marcelo Armani. A Galeria Gestual em Porto Alegre tem aberto espaço para artistas que estão iniciando com a leira. Atualmente, está mandatado a galeria e as ordens de trajetórias no centro. Lógico se tornavamos para o inglês. Os naturais estão vivendo no preto, o fim do estado do Rio de Janeiro, que é o professor da Instituição da Universidade Federal do Rio de Janeiro do Sul. O grande historiador é o Drostiano de Boboio, um artista de revelação que destaque em dois livros. Os trabalhos são passados também. Agora, o que eu tenho aqui é trabalhar com o desenho. O desenho foi que me levou a escolher um curso de artes no ar para a costura. Aqui eu me comparei com bons professores de luta artística que trabalham com desenho. Estou de uma escola linda, com materiais diferentes, questões diferentes do desenho, de abordagem. Mas, sobretudo, muitas referências do local, um curso de artístico, de equipamentos, que foram muito importantes para nós. Os todos os convidados, os advogados, os apóstolos, os podcast, os navios, os polêmicos, e os poderes, os mercados e os mercados e os mercados, que são passos para mim. Obrigado. Eu acho que eu tive essa ideia das camisetas, que trabalha com o destino, ou com as pessoas, o tanto nele, o namoro. Mas ainda é o da imagem mesmo do que, ou suporte, e como, não sei mais, nas minhas vezes, ela tem que ter um biombo incrível entre o homem e as coisas, desde ele. E tem a minha posição, tem as confusões que desde a outra cidade. ... ... Há artistas e milagres de vários Barbosa e Marcelo Armani, que são uma projetória mundial da Música e a Marginha do Lyon. Dasmo a pouco tempo, os cantos de esta instalações e o produzem sons criados em sintetizadores, o artista do Antônio Tremendo do Recife participou de um projeto no Museu de Arte Moderna, em São Paulo, e tem se fulgado pelo norte de novembro do Espírito Parabéns. Faz que o que diferencia, às vezes, do meu estômago, às vezes, do meu estômago, então, tem que se tomar em ordem, de trabalhar com as folhas, do meu estômago, acho que é a questão das questões do meu trabalho, né? Porque, no meu estômago, uma coisa muito difícil, o meu estômago, durante o lado dos fortes períodos, é que o estabelecimento entre os folhas e o trabalho. Um dois que 걱plarem, e o que eu tenho, é que eu tenho, eu tenho que ver, o que eu tenho que ver com a sua vida, ao que eu estou conseguindo falar, eu estou esquecendo de passar para o seu corpo, a dar uma coisa que eu tenho, no meu estômago, que você precisa ver com as folhas, então, eu entendo de tudo, tem uma forma de ser a vida. O ambiente familiar de um jardim é transportado para o ateliê subterrâneo, na exposição LAR. O jardim da camisa da avó, a horta e as ferramentas. A artista atua o anagnostopólios, transpôs extremamente o pão familiar para a galeria, as memórias, as vidanças e o seu filho brindando. É um projetor em último, e assim só pesquisa em poéticas visuais de uma forma. Esse projeto, ele vem de muitos anos, ele só se concretizou agora em 2011, de encarar ele como projeto, o nome lá, a memória e a montagem, mas isso vem de, tipo, alisteios e de coisas que eu venho me perguntando há muitos anos, sabe? Então, esse arquivo, que tem a ver com a pesquisa, que é um arquivo pessoal, que pode ser considerado diário ou de visual, alguma coisa assim, que eu venho acumulando desde 2005, da casa da minha avó, depois de responder essa pergunta do que era LAR para mim, que gerou mais de 20 horas de material e de diferentes tipos, e conforme eu estou lançando o material, ele vai vir nos sentidos e nos sentidos. A artista também tem formação em cinema, em Cuba, e trabalha, em aspectos técnicos ligados à linguagem dos vídeos, à expressão de questões humanas, sempre em diálogo com as questões. Não é mais pensada na questão da tecnologia da ordem, depois do Bahia, depois do que ela precisa, depois, eu muito estou num lugar grande também, então tem o mesmo lugar em 2005, 2010, e as diferenças que isso tem, sabe? Você vê, tipo, tem gente, não tem gente, as plantas estavam assim, as plantas estavam apostadas, o filho cresceu, olha a avó como ficou, olha a avó como está ficando diferente, o que aconteceu com as plantas foram assim. O Estação Futura encerra com mais uma dica de cinema. Até esta quinta, o Cine Santander exibe o longa português Assim Assim. Com direção de Sérgio Graciano, o filme tem como tema as relações humanas e as expectativas de vida. Na trama, vários casais, que estão conectados de alguma forma entre si, enfrentam os mais diversos problemas. A produção faz parte da mostra especial Cinema Português Contemporâneo. E as sessões acontecem às 5 horas da tarde. Confira a programação completa no site do Cine Santander. Tchau e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.